Meus amores, bom dia! Eu nem ia gravar vídeo, gente, mas chegou algo aqui que eu preciso mostrar pra vocês da Prefeitura de Camaçari, porque a Prefeitura daqui, gente, é totalmente diferente do que a de Salvador. E também, antes de eu mostrar, deixa eu falar pra vocês como foi que eu consegui receber isso, tá bom? Não tem nada a ver com politicagem, com nada. É um direito que todas as pessoas que passam pelo que eu passei e tá sendo acompanhada. Se a psicóloga te dá encaminhamento, você consegue, tá bom? Tô fazendo acompanhamento com a psicóloga na Semu. Semu, pra quem não sabe, gente, é tipo uma unidade de acolhimento pras mulheres que já sofreu várias coisas na vida, né? Eu mesma tenho um pai alcoólatra, tinha, né? Que agora ele disse que se regenerou. Então, eu tinha um pai alcoólatra, né? Que já fez várias coisas com a minha família, via, cresci vendo ele fazendo várias coisas com as coisas de minha mãe. Nunca chegou a bater na minha mãe, mas já quebrou várias coisas de minha mãe, já me bateu, já bateu no meu irmão, já bateu no meu irmão. Então, isso aí, querendo ou não, é um sofrimento que me levou a vários traumas na vida. Um deles é o trauma de relacionamento, né? Então, e aí eu tô fazendo essa terapia. E nessa terapia, gente, a moça lá, psicóloga, perguntou como é que eu tava, o que é que eu tô fazendo pra me manter, como que eu tô trabalhando com minha filha de sete anos e tudo mais. E eu contei a minha história de vida a ela. E aí ela me deu um encaminhamento pra eu ir no CRAS, pra ficar recebendo de seis em seis meses, ou de um em um mês, o coisa do CRAS, né? A cesta básica do CRAS. E foi isso que chegou agora, gente, a cesta básica do CRAS. E eu vou mostrar pra vocês tudo o que veio, mas desde já eu quero agradecer muito, muito mesmo aqui, tanto a Semu, como a minha psicóloga, como também, gente, todo o pessoal, né, que tá nessa união aí pra ajudar as mães de família que lutam pra sustentar seus filhos, lutam pra dar o melhor aos seus filhos com essa cesta básica. Então eu agradeço demais, independente de marca, independente de valor, gente. Qualquer coisa que tiver ali dentro, porque tá numa caixa eu ainda não abri. Então qualquer coisa que tiver ali dentro eu tenho certeza que já vai me ajudar demais, demais mesmo. Então vou virar aqui, vou pegar o tripé, vou mostrar pra vocês tudo o que veio, tá bom? Antes de mostrar também, gente, deixa eu já falar pra vocês que eu queria agradecer também ao moço da internet daqui, gente, porque a caixa tá muito pesada pra mim, né, tá muito pesada. E ele que subiu, gente, até o quinto andar, ele veio da portaria até o quinto andar trazendo essa caixa pesadésima pra mim. Então eu queria também já deixar aqui meu agradecimento pra ele, muito obrigada, que Deus te abençoe. E agora eu vou botar vocês no tripé e vou abrir a caixa junto com vocês. Aqui, gente, essa é a caixa. Tá escrito Prefeitura de Camaçari, tá vendo? O projeto é Mão Amiga, Programa de Benefícios Eventuais, tá bom? Chegou, gente, com menos de uma semana de solicitação. A moça lá do Crais, né, me falou que ia chegar com uma semana. Falta ainda dois dias pra fazer uma semana e já chegou. Graças a Deus, vai me ajudar muito, gente, muito mesmo. Vambora lá, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir ela e vou botar as coisas tudo aqui em cima da mesa, tá bom? Pra vocês verem o que veio. Tem uma coisa só que não tá aqui dentro, que já tá fora. Mas eu vou mostrar pra vocês. Prontinho, gente. Agora eu vou pegar tudo que tá aqui dentro e vou botar na mesa. Pra vocês verem tudo que veio, tá bom? Vambora lá, meus amores, ó. É caixa vazia. E agora eu vou mostrar tudo que a Prefeitura de Camaçari, nesse programa aqui, ó, Mão Amiga, me mandou, tá bom? Vambora lá. Aqui, gente, foi tudo que eles me mandaram. E eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo, porque Deus me abençoou bastante. Gente, só Deus sabe o quanto eu tava necessitando, gente. Eu não exponho aqui, eu quase não tô postando no vídeo, porque não tenho o que se gravar. Mas só Deus sabe o quanto isso vai me ajudar aqui em casa. Só Deus sabe. Aí eles mandaram um pacote de macarrão parafuso, dois pacotes de macarrão espaguete, dois cafés, quatro açúcares, quatro arroz, quatro quilos de feijão, quatro quilos de farinha, um sal, dois cuscuz, uma margarina, esse kitut aqui, mandaram duas sardinhas, mandaram óleo, óleo, aqui mandaram, gente, esse charque para fazer feijão. Aqui, ó, eu quase nunca comprava, gente, porque não tenho condições de comprar essas carnes assim. Então, eu só compro calabresa. E agora já vai diferenciar, porque... Aí, gente, parou de gravar, porque deu memória cheia. Aí eu quase não fazia feijão com charque por causa disso, porque aqui é muito caro de se comprar. Então, eu quase nunca comprava. E aí agora eu vou conseguir fazer feijão com charque. Tá bom? Aí aqui do outro lado tem dois pacotes de biscoito creme crack, dois pacotes de biscoito maria, e dois pacotes de leite, gente, ó. Daí também, dois pacotes de leite. E foi isso tudo, gente, que eles me mandaram. Tá bom? A moça do Crais, ela ainda ficou meia assim, quando eu falei pra ela, que eu morava no condomínio, né? Aí ela ficou... Eu senti no telefone que ela ficou assim, meia coisa, mas aí, quando eu fui lá assinar, eu falei pra ela, eu disse, é, muita gente se engana, né? Porque acha que só quem mora em condomínio é rico, é milionário, mas só Deus sabe das nossas dificuldades, da gente sendo mãe de família solteira, pagando financiamento, como é que é. Só Deus sabe de tudo que a gente passa dentro da nossa casa, dentro das quatro paredes da nossa casa, só Deus sabe. Aí ela pegou e falou, é mesmo. E aí, graças a Deus, gente, Deus me abençoou com essa maravilha, e eu tô muito feliz, gente, muito feliz, e grata, né, à Prefeitura de Camassari por ajudar nós mulheres que já passamos por alguma coisa na vida e nos traumatizarem. Então, é isso, se eu for, tiver mais alguma coisa pra gravar, eu volto aqui e mostro pra vocês, tá bom? Bora lá, meus amores, prendi o cabelo que tá muito quente, e agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá minha dispensa aqui, tá bom? Olha lá, gente, minha dispensa tá assim, ó, tem meio pacote de farinha de trigo, que eu já tenho que fazer alguma coisa com ela porque vai vencer mês que vem. Aqui tem chocolate, tem alecrim, azeite de zender, sal, meio pacote de macarrão aberto, três pacotes de macarrão, aqui é fermento pra pão, dois cuscuz, mais um sal fechado, aí aqui tem quatro quilos de feijão, um quilo de arroz. E é isso que tinha aqui na minha dispensa, pra durar aí esse mês todo, né? Apesar que já estamos quase no meadozinho do mês, no final, praticamente. Agora eu vou limpar aqui pra botar a benção que Deus me mandou, gente. Prontinho, gente, olha lá como é que ficou. Não dá nem pra puxar, gente, tão pesado que tá. Ó, aqui desse lado aqui, tá arroz, feijão, aqui nessa parte de trás, arroz e feijão, aqui ficou as farinhas, aqui o açúcar, aqui os cuscuz, aqui os macarrão, aí aqui eu botei esses dois pacotes de leite, esse aqui, e é isso, gente, muito pesado, graças a meu bom Deus, que Deus abençoe. Aí aqui ainda faltou essas coisas aqui que eu vou ter que botar na parte de cima, e essas outras coisinhas aqui, ó, que eu vou ter que botar tudo na parte de cima. Porque não vai, não cabe mais nada, gente, não cabe. Olha lá, não cabe mais nada aqui, não cabe. Tá bom? Eu tô aqui botar na parte de cima agora. Bora lá. Bora lá, gente, aqui, ó, ficou assim, os biscoitos lá atrás, o sal lá em cima, os cafés aqui, e aqui ficou esse fato mutuado, gente, porque aqui divide, né, pratos, copos, e essas alimentações aqui que não coube embaixo. E aqui embaixo ficou assim, ó, as carnes, o macarrão aberto, essas coisinhas. E ainda tive que botar a farinha de trigo ali, porque não ia caber em lugar nenhum. Apesar que eu acho que eu vou botar ela aqui, ó, botar ela aqui pra ficar mais organizado, prontinho. graças a Deus, gente, olha isso. Deus é maravilhoso. Meus amores, cheguei da rua, fui buscar a vida na escola, gente, e agora, gente, eu vou mostrar pra vocês detalhadamente, tá bom? A bike dela. E antes que vocês perguntem, não, gente, eu não fui com esse cabelo solto assim, não, tá bom? Eu soltei agora porque tá muito quente e ele tava muito apertado, então, eu deixei ela sentar porque eu tô dentro da minha casa, então eu fico à vontade, né? mas eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês como é que tá a bike, tá bom? Porque eu comprei, ela é uma bike ousada, gente, de segunda mão ou é de terceira mão, não sei. Eu sei que ela é ousada, tá bom? E aí eu peguei e comprei ela. Aqui, gente, essa é a bike de Ana Júlia, olha lá, uma bike até que considerada grande, né? Ela é, as rodas são aro 20, tá bom? Eu não sei a marca da roda dela, mas tá vendo que ela tá enferrujada aqui, aqui também tá enferrujado, aqui tá mordido, aqui a pessoa que me vendeu tinha cachorro em casa, então o cachorro mordia, aqui o banco também, ó, tá quebrando, tá rachando aqui, ó, entendeu, gente? Então não é uma bike nova, não, é uma bike usada, tá bom? Ainda tá quanto que você pagou nela? Não vou expor isso, gente, só sei que eu comprei com a pensão do pai de Júlia, tá bom? Então não foi tão cara, né? Porque já falei pra vocês aí o valor da pensão uma vez, então não foi tão cara. E aí veio com esse cestião também, o cestião tá meio quebrado e tá sujo, mas a gente tem que lavar ela ainda, tá bom? Mas aí ela é assim, ó. Aí a única coisa, gente, que eu fiz aqui, nessa bike, foi trocar o freio, o cabo de aço do freio aqui, tá vendo? Esse cabo de aço tá novinho, eu paguei seis reais pra o cara trocar, só isso que eu paguei pra trocar, tá bom? Esse cabo de aço aqui do freio de trás, ó, do freio de trás. O da frente, eu acho que ele não trocou, o da frente, mas depois eu vou ver com ele também se vai precisar trocar ou não, porque se precisar, eu já troco também o da frente, tá bom? Mas o de trás, ele disse que precisaria trocar. E aí eu troquei, tá bom? Aí a bike ainda não tem pino, aqui, ó, tá vendo o pino lá? Ela não tem pino, veio ser um pino, aqui, depois tem que comprar. Mas aí já veio com esses adesivos, que já tá bem surrado, tá vendo da Princesa Sofia, quase perdendo a cor, mas é linda, gente, é linda, dá pra Julia brincar, porque era isso que ela queria, brincar com a bike, né, porque os amiguinhos dela tem e ela muitas vezes descia pra brincar e não tinha nada pra fazer lá no parquinho e agora ela tá brincando com a bike, tá bom? Então, tô muito feliz por conseguir realizar esse sonho dela e mesmo que não seja uma bike nova, mas se dá pra ela usar, tá ótimo, perfeito, tá bom? Prontinho, agora que eu já expus essa novidade pra vocês, né, que vocês não sabiam, na verdade, alguns lá do Instagram, acho que já sabiam que eu contei lá no Instagram, mas eu não tinha falo que, aqui no canal, né, que eu tinha comprado essa bike pra ela, que eu falei que eu ia comprar, que eu tinha pedido o dinheiro emprestado na mão de minha mãe, mas que eu não mostrei ainda que eu tinha comprado a bike, né, e agora pronto, gente, comprei a bike, graças a Deus, tá bom? Agora eu vou fazer um suco de maracujá com limão, a gente vai comer o feijãozinho com arroz, ontem a gente comeu o feijão, arroz e fígado, hoje vai ser, aí, só feijãozinho com arroz mesmo, tá bom? Deixa eu pegar aqui o moto do liquidificador, peraí, prontinho, gente, peguei aqui o liquidificador, e, gente, eu aprendi em um vídeo do Instagram, que é bom a gente cortar aqui assim, ó, o coisa do maracujá, e não no meio, porque aí a gente consegue pegar a polpa toda e não perder nenhum caldo, nem nada, então tô fazendo isso, eu corto aqui, aí boto, o coisa, e exprimo, aqui, gente, o pratinho de júlia, e olha isso, gente, o sol, como é que tá, um sol pra cada um, mas olha esse prato, que bonito, arroz, feijão e fígado, gente, achei fígado, tinha ainda aqui, que sobrou de ontem, uma vasilhinha, aí eu esquentei pra ela, e botei cortadinho, e o meu, tá aqui, o meu tá aqui, fiz tipo um mexidão, ui, quente, fiz tipo um mexidão, gente, porque foi o almoço que sobrou dela de ontem, também não tem esse pedacinho de fígado também aqui, bem pouquinho pra mim, foi o almoço dela de ontem que sobrou, aí pra não deixar dentro da vasilha estragar, eu misturei, botei mais um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, e aí vou botar um pouquinho de farinha, e vamos sentar ali pra almoçar, tá bom? Se a gente for fazer mais alguma coisa, eu gravo pra vocês.